Combustíveis e alimentos estão no topo da lista na escalada dos reajustes em Goiânia. Desta vez o vilão é o cafezinho com aumento de 35%. A escalada dos preços não é novidade, mas surpreende. Caríssimo! E como? O combustível é um exemplo. O litro do etanol e da gasolina subiu 20 centavos para o consumidor. No mercado, mais reajuste. Em apenas 3 meses, a carne aumentou 13% em Goiânia. O quilo do contrafilé chega a R$ 19. E para não forçar o orçamento, vai a dica? O ovo, né? Mas o ovo também está mais caro. Subiu 18%, o tomate vem na mesma crescente. Hortaliças, legumes e frutas impactaram o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a variação dos preços no comércio. Nos últimos 12 meses, destaque para o pão francês, aumento de quase 24%. Falou em pão, logo a gente lembra do bom e velho cafezinho? E este também é um produto que deve subir nos próximos dias. A estimativa é que o preço suba até 35%. Ou seja, a xícara de café que custava R$ 1,00 vai passar a custar R$ 1,35. Infelizmente, essa é a história, essa é a realidade, né? Até agora, a gente não tem nenhuma sinalização por parte da autoridade governamental de uma ação mais forte para a estabilização desses preços. Como o núcleo central está resistente, pode ter certeza que a inflação vai continuar nesse nível ou mais.